É o zoado, é o zoado, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. É impossível perder esse clutch. Aqui é eu, Gal, aqui é eu. É impossível eu perder esse clutch. Falei, calma, mano. Ai, caralho. Ah, Blast, deixa qualquer imagem, deixa a imagem de um cara de um esquilo pulando, velho, pra gente comemorar. Vamos, velho, vamos lá, RMRs. Os caras estão quebrados, os caras estão quebrados, desculpa, eles estão quebrados, vamos lá.